Olá pessoal, como é que vocês? Um super belo, que nem é que eu tava falando 200 mil euros Então, deixe o like aqui no canal para a gente coletar esse vídeo Então, já é isso aí, eu tenho que coletar todas as moedas Super gostar Também, deixe o like aqui no canal Ative o sininho das multiplicações Esse like aqui no canal, né? Para a gente começar o vídeo, né?